Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Nós vivemos juntos o ano da fé E queremos conhecer cada vez mais A fé que nós professamos Há uma recomendação do Papa Bento XVI De que durante este ano da fé Todos os dias nós façamos a nossa profissão de fé O crê em Deus Pai que nós rezamos Quando rezamos o terço O crê em Deus Pai ou aquela fórmula mais longa Que estamos usando nas missas de domingo Desde a abertura do ano da fé Nós queremos juntos expressar a fé que temos A fé que nós professamos Então conhecer mais aquilo que é próprio nosso O que nos ajuda inclusive A ter maior clareza quando Pessoas que têm convicções diferentes Entram em contato conosco e querem propor as suas próprias ideias E nós precisamos conhecer bem Aquilo que faz parte da nossa vida de igreja O concílio Vaticano II Do qual comemoramos os 50 anos de sua inauguração Ele traz muitos ensinamentos E o Papa Bento XVI Pediu que nós bispos comunicássemos pouco a pouco Vários desses ensinamentos do concílio Vaticano II Ao nosso povo E pouco a pouco Eu quero colocar alguns desses ensinamentos E o primeiro documento do concílio Do qual nós estamos tirando Algumas lições que possam ajudar-nos a conhecer mais a nossa fé O concílio tem uma constituição Chamada Luz dos Povos Lumeum Gentium Que começa sendo Cristo Luz dos Povos E este documento precioso Fala a respeito da igreja E nós já meditamos nesses dias Alguns pontos Dos ensinamentos do concílio Vaticano II A respeito da igreja E há uma parte muito simpática Muito bonita Nessa constituição do concílio Sobre a igreja Que fala a respeito do povo de Deus Trago algumas palavras Do concílio Vaticano II Deus consumará o reino de Deus O reino de Cristo Com a vinda de nosso Senhor No final dos tempos Também a própria criação Cartas Romanos capítulo 8 versículo 21 Também a própria criação espera ser libertada da escravidão E da corrupção Em vista da liberdade Que é a glória dos filhos de Deus Quem estabeleceu esta aliança Entre Deus e a humanidade Foi o próprio Cristo E esta aliança é um testamento novo Firmado com o próprio sangue de Cristo Reunindo no projeto de Deus Judeus e pagãos Na unidade de um só povo Não segundo a raça Segundo a carne Mas segundo o Espírito O povo de Deus Que é a igreja O povo messiânico Não reúne de fato Todos os homens Mas é a sua vocação Reunir a todas as pessoas Mesmo assim Este povo de Deus Que é a igreja É um princípio Da unidade De todo o gênero humano Ela é esperança A igreja E salvação Para todos Nós fomos estabelecidos Na igreja Na comunhão de vida Do amor E da verdade Vamos dizer assim Esta é a nossa vocação É a vontade de Deus A nosso respeito Já conseguimos realizar Plenamente Esta vocação Ainda não Mas quanto mais Caminharmos Na fidelidade A Deus A sua palavra Na fidelidade Aos ensinamentos Da igreja Mais estaremos Realizando aquela Que é a nossa Vocação Pois bem Nós todos Temos esta clareza De que Queremos caminhar Na direção Que Deus nos propõe Esse povo de Deus Ele tem A realização Daquilo que se chama O sacerdócio Comum Dos fiéis O Cristo Senhor Fez de nós Um povo O Apocalipse No capítulo 1 Versículo 6 Diz que nós somos Um reino De sacerdotes Para seu Deus E pai E a mesma expressão Ocorre no capítulo 5 Versículos 9 a 10 Do mesmo livro Do Apocalipse Mas você está Muito acostumado A ouvir A expressão Sacerdócio Sacerdote Referindo-se aos padres No entanto Existe um sacerdócio Que é Vivido Realizado Por todos os cristãos Batizados E o sacerdócio Ministerial Em virtude Do poder sagrado Que o caracteriza Está a serviço Desse chamado Sacerdócio Real Sacerdócio Comum Do povo De Deus E os sacerdotes Ordenados Para tanto São chamados A realizar O sacrifício Eucarístico Em nome de Cristo E oferecer Esse sacrifício Em nome do povo Todo Os fiéis cristãos Nós todos Você e eu Mesmo quem não é Ordenado Com esse sacramento Chamado Sacramento da Ordem Em virtude Da força Do próprio Batismo Todos Tomamos parte Nessa oblação Eucarística Nós exercemos Esse nosso Sacerdócio Real Na recepção Dos sacramentos Na oração Na ação De graças No testemunho De uma vida Santa Na prática Da caridade Na firmeza Para a vivência Da nossa fé Como realizamos Esse sacerdócio Real Nos sacramentos A comunidade Sacerdotal Que é a igreja Por isso é bom Que nós tenhamos Isso muito claro Esta comunidade Da igreja Que oferece Sacrifícios Agradáveis A Deus A oblação Da sua própria vida É oferecida E a aceita Por Deus Quando nós vivemos No amor Na saída De nós mesmos Onde Recebemos Esta marca É no dia Do nosso Batismo Na semana Passada Eu Entreguei Aos sacerdotes E eles Divulgarão Nas diversas Paróquias As normas Para a recepção Da indulgência Plenária Durante o ano Da fé Dentre tantas Propostas Bonitas Feitas pelo Papa Bento XVI Uma delas Chamou A minha atenção Diz ele Que todos Os cristãos Católicos Durante o ano Da fé São convidados A fazer Uma visita A igreja Ou local Onde receberam O sacramento Do batismo Todos nós Somos chamados A fazer isso E sugere O Papa Que façamos Esta visita E ele até Ligou Esta visita Também A indulgência Plenária Quem visitar Durante este ano A igreja Em que recebeu O sacramento Do batismo Ali renovar A sua fé Rezar Nas intenções Do Santo Padre O Papa Fazer é claro Como isso Sempre acontece Para receber Indulgência Plenária Fazer uma Boa confissão Participar Da Santa Missa E comungar Essa é a proposta Que a igreja Faz para nós Que beleza A valorização Da visita Ao lugar A igreja Em que Nós fomos Batizados Eu quero programar Neste ano A visita A cidade A igreja Na qual Eu recebi O sacramento Do batismo No dia 30 de maio De 1950 Quatro dias Depois De nascido Eu recebi O sacramento Do batismo Descubra A data Em que você Foi batizado E programe Também Esta visita O sacramento Do batismo É que você Recebe Essa ligação Profunda Que a gente Chama de Sacerdócio Real Participação No sacerdócio De Cristo Com a crisma Nós recebemos Esta confirmação Com a força Do Espírito Santo Para sermos apóstolos De Cristo Enviados Por Cristo Onde quer Que nos encontremos Quando participamos Da Santa Missa O sacrifício Eucarístico Nós oferecemos A Deus A vítima divina E participamos Dessa oferta Do próprio Cristo O sacramento Da penitência Os católicos Obtêm A misericórdia De Deus E o perdão Das ofensas Não são Dos enfermos A igreja Recomenda Os doentes A Deus Para o seu Alívio E para a salvação E depois Os fiéis Marcados Com o sacramento Da ordem Os bispos Os sacerdotes E os diáconos São constituídos Em nome de Cristo Para conduzir A igreja Pela palavra E pela graça De Deus Enfim Todos os fiéis Que dão Um ao outro Homem e mulher O sacramento Do matrimônio Manifestação E participação Na unidade E no amor Fecundo Entre Cristo E a igreja Exercem De uma forma Magnífica Essa oferta Da própria vida Para concluir O valor Dessa nossa vida Cristã O concílio Vaticano II Diz assim Todos os fiéis São chamados Pelo Senhor A perfeição Da santidade Que é a própria Perfeição De Deus E por isso Recebem Todos os meios Todas as forças Forças necessárias Que nos veem Dois Em seguida Há um capítulo Há um capítulo Muito simpático Em que o autor Imagina Os apóstolos De Jesus Depois Dos acontecimentos Da morte Ressurreição Ascensão E Pentecostes Reunidos Numa refeição E ali Ele Imagina A conversa Que eles tiveram Depois dos diversos Acontecimentos Das primeiras Experiências Missionárias Eu me recordei Desses episódios Porque ontem Todos assistiram Aquela entrevista Coletiva Que fazemos Sempre No dia Do Ré Sírio No qual O Diaese Apresenta Números A respeito Do Sírio A palavra Da diretoria Da festa Eu posso Asegurar Que foi Uma experiência Magnífica Ver tantas E tantas Pessoas Trabalhando Eu lhe digo Uma coisa Querido irmão Querida irmã Estes Membros Da diretoria Da festa Diretoria Do Sírio São pessoas Preciosas Com os diretores As suas esposas Que se agregam E trabalham São pessoas Que chegam Ao heroísmo Tanto que trabalham Que se empenham Para preparar Tudo que diz respeito Ao Sírio Ao lado Ao lado da diretoria Você Vai agregar Por exemplo Os guardas Os guardas De Nazaré Mas também Você sabe Que no Sírio Guardas De todas as paróquias Se agregam E vem Trabalhar Ajudar Que dizer Do magnífico trabalho Da presença Dos padres Banambitas Que tem a responsabilidade Em nome da arquidiocese Do cuidado Com a paróquia De Nazaré E também Da basílica Santuário De Nazaré Os sacerdotes Os sacerdotes nossos Que durante Esta quinzena Do Sírio O tempo todo Junto com os padres Da basílica Acorriam Para atendimento Das confissões Então Certamente Vocês Já ouviram Muitas coisas A título De avaliação Daquilo que aconteceu Neste Sírio Que praticamente Encerramos ontem Com todas as suas Atividades Só que Os números Vocês já acompanharam Ontem Não é tanto O meu papel Eu quero fazer Uma avaliação Com você De caráter Pastoral De caráter De igreja Quais são os frutos Que o Sírio Deixa Para a nossa Vivência Primeira observação Que faço Junto com você Já manifestei Nesses dias Através Do nosso programa Na rádio Nazaré FM O que lhe digo Agora O Sírio Cada ano Ele cresce Como uma Experiência De verdadeira Missão Popular As pessoas Que vêm de fora Enxergam Aquele final De semana Que tem Seu ponto alto Naquela manifestação De milhões De pessoas Que se reúnem Em nossas ruas Realizando O que nós Reconhecemos Como a maior Festa Religiosa Católica Do mundo Inteiro Num dia Somente Num dia Não existe Em outro lugar Experiência Como a nossa Desta celebração Do Sírio De Nazaré Mas Você sabe Que para mim Não é importante Que seja a primeira A última A intermediária Nosso Senhor Quando os apóstolos Ou os discípulos Voltaram da experiência Missionária E contavam As maravilhas Que viam Nosso Senhor Lhes dizia Não se alegrem Por essas coisas Porque os demônios Se submetem A vocês Mas alegrem-se Porque os nomes De vocês Estão escritos No céu Essa é a coisa Mais importante Por isso A minha avaliação É A verificação Dos passos Que nós demos Todos vocês Perceberam Que a Arquidiocese De Belém Tem feito Um esforço Muito grande Na preparação Do Sírio Os livros De peregrinação Este ano Com o tema Dos mandamentos Eu já soube De grupos Que ainda Fazem os encontros E grupos De famílias Que não puderam Fazer E que querem Fazer Também Depois do Sírio Parabéns É muito importante Nós temos Um tema Do Sírio Ao Pai Por Cristo No Espírito Santo Com Maria E do jeito De Maria Nós aprendemos Mais ainda A fazer Da nossa vida Uma glorificação Da Santíssima Trindade Nós aprendemos A reconhecer Nossa Senhora Como companheira Do Redentor Nossa Senhora Como exemplo Para todos nós Nossa Senhora Como intercessora Nós vimos Mais gente Crescendo Neste carinho E reconhecimento Da figura De Nossa Senhora No coração Da igreja Primeiro fruto O Sírio Como uma grande Missão popular Como ocasião De evangelização Os bispos Reunidos Na conferência De Aparecida Diziam que As manifestações De piedade popular São uma autêntica Forma de evangelização E o sínodo Dos bispos Encerrado Anteontem Sobre a nova Evangelização Também colocou A importância Dessas manifestações De religiosidade De piedade popular Como O Sírio De Nazaré Tão querido A todos nós Segundo ponto O Sírio Não é só Uma manifestação De piedade popular O Sírio É uma celebração Litúrgica Celebração Da igreja O coração Do Sírio É a Santa Missa A Santa Missa Celebrada Na transladação No dia do Sírio Em todos os dias Em torno Do coração Do Sírio A Santa Missa Celebrada Nos dias Da quinzena Do Sírio Com a pregação De bispos Que vieram De várias partes Do Pará E outras regiões Do Brasil Para pregarem A palavra de Deus Para nos ajudarem A crescer No conhecimento Maior De Jesus Cristo De sua igreja E da figura Da Virgem Maria Você sabe Que todas as pregações Foram transmitidas Todas as celebrações Da Santa Missa Na quinzena Do Sírio Foram transmitidas Pelos nossos Meios de comunicação Da Fundação Nazaré De comunicação Arquidiocese Tem esta alegria E este privilégio De colocar Todas essas pregações À disposição Das pessoas O Sírio O Sírio Nos conduziu Ao altar Nós participamos De celebrações Eucarísticas Bem preparadas Com muita seriedade Seja pela Basílica De Nazaré Seja pelos grupos Convidados Para animar As celebrações De cada dia Outro ponto Que nos ajuda A entender A realidade Do Sírio Que para nós É muito importante O Sírio Foi uma ocasião De união Do povo de Deus Conhecer pessoas Aproximá-las E aqui Eu ponho em relevo Aquilo que é um privilégio Que Nosso Senhor Concedeu a mim Quando No final Do Sírio A bênção Quando as pessoas Chegavam E ali Eu ia abençoando Os promesseiros E as pessoas Com a corda Depois que passaram Vocês sabem Que eu quis permanecer Até o final Enquanto passavam Pessoas Eu quis abençoá-los Enquanto Na praça Dom Theodoro Celebrava a Santa Missa Eu quis manifestar Este contato direto Porque muitas pessoas Eu posso vê-las Diretamente Nesta ocasião Do Sírio É claro Que através Dos nossos meios De comunicação Eu posso entrar Na casa De muitas pessoas Mas sei que Muitas delas Ainda não encontraram O seu espaço Dentro da comunidade De igreja E queremos ajudar Para que essas pessoas Cheguem a isso Que essas pessoas Façam essa experiência Profunda de comunhão Mas eu não posso Desprezar A oportunidade Do cumprimento Da bênção Do olhar Do sorriso Do aperto de mão Com todas Estas pessoas Enfim O Sírio Para nós É um ponto De partida Para que nós Também Proclamemos As maravilhas De Deus Temos Temos a possibilidade De contar Aos nossos familiares Aos nossos vizinhos As pessoas Que se encontram Conosco E vou dizer isso Com muita alegria O tesouro Mais precioso Que nós temos De manifestação Religiosa Manifestação De fé Em nosso Senhor Jesus Cristo Debaixo do manto Protetor Da Virgem Maria Nós temos De verdade Um tesouro Único E eu insisto Nisso É o maior Tesouro Do povo paraense E nós queremos Que tudo isso Seja oferecido A igreja Como nossa Contribuição Para o anúncio Do reino de Deus Para que a palavra De Deus Se espalhe E que a devoção A Nossa Senhora Nos mantenha Nessa bonita Escola De nossa Fé Que Nosso Senhor Nos ajude A valorizar Essas realidades Que são nossas Que Ele nos forme Na escola Da fé Neste ano Que a igreja Dedica Exatamente A que todos Nós cristãos Valorizemos A realidade Que nos dá Mais honra Dizer Eu creio Eu sou filho Da igreja Eu amo A igreja Alguns pontos Que assim Considero Importantes Dentre tantos Outros De avaliação Das coisas Que aconteceram Durante o Sírio De Nazaré De 2012 Desça sobre todos A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém Amém